Artigo de janeiro de 2018 publicado no Jornal de Pediatria Esse estudo iniciado em 11 de abril de 2011 é resultado de 5 anos de registros. As famílias que encaram o diagnóstico de alergia ao amendoim ou de sensibilização encontram muitos desafios e têm inúmeras perguntas. Geralmente buscam ajuda e orientação ao pediatra, ao alergista, na internet e na literatura. E muitas vezes as informações se confundem. O objetivo do artigo foi de responder a perguntas frequentemente encontradas pelos profissionais de saúde sobre alergia e sensibilidade ao amendoim. Todas as famílias que apresentaram preocupação com alergia ao amendoim participaram de um estudo. O recrutamento foi realizado pela equipe de profissionais de medicina durante a avaliação de novos pacientes. Não foi empregado um questionário unificado. O alergista responsável fez perguntas sobre a experiência com o amendoim, o tipo de reação, se houver, a idade da reação inicial, as reações subsequentes, a presença de outras alergias, asma ou dermatite atópica e um histórico familiar de alergias alimentares. Foram incluídos dados como raça, sexo e tipo de seguro de saúde, para saber renda da família. Algumas perguntas formaram a estrutura do relatório. Essas foram obtidas em uma reunião de um grupo de apoio à alergia alimentar de Indianápolis. São elas. Quais são as crianças com alergia ou sensibilização ao amendoim? Como a alergia ao amendoim se apresenta? Quando a alergia ao amendoim acontece? As crianças com alergia alimentar têm outras condições? Quantas vezes os familiares são alérgicos? Houve qualquer morte devido à alergia ao amendoim? A próxima reação será pior que a reação anterior? Por que tantas mais crianças são diagnosticadas com alergia ao amendoim? Quais são as características clínicas das crianças que são sensibilizadas a amendoim? A pele foi o sistema mais frequentemente afetado pelo amendoim e representou 55% das reações. As reações cutâneas foram mistas e incluíram a previdência generalizada em 20,2%, Urticária de contato em 28,5%, Anjoedema em 4,1%, Urticária com anjoedema em 0,6%, Dermatite atópica em 1,1%, Erupção cutânea não específica em 0,6%, A anaflaxia ocorreu em 34,9%. Existem diferenças significativas na ocorrência de outras alergias. Crianças com alergia apresentaram menos dermatite atópica, Menos irmãos com alergia ao amendoim e menos outras alergias alimentares. Respondendo algumas perguntas lançadas pelo estudo. Como a alergia ao amendoim se apresenta? Um terço das crianças com alergia ao amendoim apresentou uma reação com risco de vida. Os outros dois terços apresentaram reações sem risco de vida. Quando a alergia ao amendoim acontece? A média de idade foi de 1 ano e 87,6% apresentou alergia ao amendoim com menos de 3 anos. Houve qualquer morte devido à alergia ao amendoim? Não houve morte de pacientes durante o estudo. A próxima reação será pior que a reação anterior? Segundo as exposições são incomuns. A anaflaxia ocorreu em 33,9% daqueles que tiveram uma segunda exposição. Para conferir os demais resultados do estudo, confira o artigo na íntegra. Vídeo confeccionado pelos alunos Daniel Peralta e Elusa Macena para a disciplina de Imunologia. Pelares e Obriga e Elusa Macena para a disciplina dos alunos Daniel Peralta e Elusa Macena para a disciplina dos alunos Daniel Peralta e Elusa Macena. A CIDADE NO BRASIL